Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo exercício de Termodinâmica 1. Eu sou o Felipe e nesse vídeo nós vamos falar sobre ciclos de geração de potência, mais especificamente sobre o ciclo de Rankine. O enunciado da questão é o seguinte. Vapor d'água entra em uma turbina de uma planta de potência, operando no ciclo de Rankine a 3.300 kPa e sai a 50 kPa. Para mostrar o efeito do superaquecimento no desempenho do ciclo, calcule. Letra A. A eficiência térmica do ciclo e a qualidade do vapor na saída da turbina para a temperatura do vapor na entrada da turbina igual a 450 graus Celsius. Letra B. Suponha o ciclo de Rankine e a representação desse processo de produção de potência a partir de calor no diagrama TS, como descrito a seguir. Em um ciclo, a variação total de energia interna é nula. Na etapa 3 para 4, mostre que o trabalho na bomba pode ser dado pela seguinte expressão, que o trabalho da bomba é igual a vazão máscara vezes o volume específico do fluido, que multiplica a diferença de pressão entre os dois pontos, o de saída menos o de entrada. Bom pessoal, para resolver esse exercício, primeiramente nós vamos calcular a qualidade do vapor da saída da turbina e em seguida nós vamos calcular as propriedades termodinâmicas entre todos os pontos do ciclo, ponto 1, 2, 3 e 4, para que a gente possa calcular daí a eficiência térmica desse ciclo de geração de potência. Supondo um ciclo ideal de Rankine, a turbina vai operar conforme essa figura, com a entrada a 3300 kPa e 450ºC e saída a 50 kPa, gerando um trabalho que eu estou chamando de W. Como nós temos tanto a pressão quanto a temperatura do ponto 1, nós conseguimos, através da tabela de vapor, calcular tanto a entalpia quanto a entropia desse ponto. E como a gente está supondo um ciclo ideal de Rankine, quer dizer que a nossa turbina é isentrópica, e assim a entropia do ponto 2 vai ser a mesma do ponto 1, então a gente não precisa calcular ela. Além disso, como nós temos a pressão do ponto 2, ao consultar uma tabela de vapor saturado, nós conseguimos as propriedades tanto desse vapor, que eu coloquei um sobre índice V, quanto as propriedades do líquido, que eu coloquei um sobre índice L. E ao perceber que o valor da entropia do nosso ponto está entre a entropia do vapor e do líquido, é possível concluir que uma fração desse vapor vai condensar. Porque se você tivesse tudo como vapor, você teria a entropia igual ao valor da entropia de vapor que está na tabela. Mas no nosso caso a entropia é um pouco menor, então quer dizer que uma parte da massa de água condensou. Então, assim a gente consegue calcular a qualidade do vapor, basta utilizar essa expressão. Lembrando que essa é uma expressão genérica para o cálculo da qualidade. E em outros exercícios, você poderia substituir a entropia aqui por a entalpia, que continuaria funcionando. E aí, substituindo os valores, a gente encontra que a qualidade de saída do vapor é de 0,9143. Ou seja, 91% da massa que deixa a turbina, deixa como vapor. E um pouco menos de 9% dessa massa vai vaporizar. Em seguida, com o valor da qualidade do vapor em mãos, a gente consegue calcular a entropia do ponto 3, que é a saída da turbina. Basta você utilizar os valores de entalpia do líquido e do vapor que estão na tabela e levar em conta a qualidade desse vapor. Já para a bomba, a gente pode calcular a entalpia de saída da bomba considerando a variação de pressão que essa bomba está fornecendo. Que nesse caso, você está indo da pressão de saída da turbina, que é de 50 quilo pascal, para a pressão da caldeira e, consequentemente, que entra na turbina novamente, que é de 3.300 quilo pascal. Aqui, a gente considera o volume específico da água como sendo 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo. A gente considera esse valor uma constante. E aí, a gente calcula a entalpia da água que deixa a bomba. É o ponto 4. Assim, a gente, pegando a expressão da eficiência de um ciclo de geração de potência, a gente consegue simplificá-la, considerando que, como é um ciclo fechado, a massa total de água nesse ciclo é sempre constante. E, substituindo os valores de entalpia que a gente calculou anteriormente, a gente chega em uma eficiência de 0,298, ou seja, pouco menos de 30% de eficiência. E já para fazer a demonstração pedida na letra B, é bem simples. Nós vamos partir do balanço de energia e aplicar algumas simplificações até chegar na equação que foi dada. Bom, as simplificações são as seguintes. Primeiro, a bomba, ela vai operar em regime permanente. Segundo, não há diferença de altura ou velocidade significantes entre a entrada e a saída da bomba. Três, a operação é adiabática, isso é, não há troca de calor entre o fluido e a bomba. Quatro, a bomba opera com eficiência isentrópica igual à unidade, ou seja, a variação de entalpia é zero. Cinco, a água pode ser considerada um fluido incompressível. Bom, com base nessas simplificações, e partindo do balanço de energia na forma mais genérica, nós podemos fazer algumas simplificações. A primeira é que todo esse termo com a derivada vai ser igual a zero, porque como a bomba opera em regime permanente, nenhum desses valores vai modificar com o tempo. Então, essa derivada tem que ser igual a zero. Além disso, como não há diferença de altura ou velocidade significante entre a entrada e a saída da bomba, todos os termos de energia potencial e energia cinética podem ser considerados iguais a zero. Além disso, como a operação é adiabática, ou seja, não há troca de calor, o termo de calor também pode ser considerado igual a zero. Nesse caso, como a bomba tem só uma entrada e uma saída, a gente simplifica a expressão para essa linha de baixo. Em seguida, nós precisamos encontrar valores para substituir a entalpia. E, para isso, partindo da equação básica de entalpia e sabendo que, como a bomba está operando isentropicamente, a variação de entropia é zero, nós chegamos a uma versão simplificada dessa equação e, integrando em ambos os lados, do ponto 3 até o ponto 4, nós podemos chegar nessa expressão de baixo. Note que aqui eu considerei que o volume é constante, certo? Eu coloquei para fora da integral. Isso se deve ao fato de que a água pode ser considerada um fluo incompressível. Então, seu volume não irá ser modificado com base na pressão, certo? Então, fazendo a integral de ambos os lados e substituindo os valores de entalpia considerados, a gente chega na equação que se queria demonstrar. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de Termodinâmica 1. Se você ainda não assistiu os demais vídeos, corre lá no YouTube do Caenque, que estão todos disponíveis. Tem um material muito bom lá. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima!